Dói demais Quando eu lembro de você Perco a minha paz A saudade é o vento Solidão É o veneno da paixão Que fica no coração Com sabor de fé Errei demais Te magoei Me peço perdão Por amar demais Te amar demais Te amo demais O que fazer Pra ter você Está tão distante Não posso te ver Amo você Amo você Uh, 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 uh Que topo gás, que queimar demais Dentro do meu peito, que não me deixa amar A noite cai, vem o pesadelo De lembrar você, entre em desespero Eu reconheço, pois tudo a perder Está tão difícil viver sem você Amo você, amo você Me deixa provar que eu posso mudar Te fazer feliz, cuidar de você Eu vou te amar, quero te amar Te amo demais Eu vou te amar, quero te amar, quero te amar Eu vou te amar, quero te amar, quero te amar Eu vou te amar, quero te amar, quero te amar